Hoje é tarde, tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida não tem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue e seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa assim Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Eu tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais O inverno está chegando e eu assim Solitário embaixo do meu edredom A lareira estar acesa Eu bebendo o nosso vinho Vendo como companhia a princesa E lembrando nossos dias de alegria Vou ser linda, tô na mesa enquanto eu ia Basta a lenha para o fogo E depois se amar de novo Pois se amar é somente o que eu queria Eu tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Eu tô bebendo demais Eu tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Tô behaviour Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma